O meu pai sempre acompanhou os jogos, né? A base inteira, eu financiava a ida pra ver os jogos do meu filho. Era tudo financiado pela minha família, eu tinha que me virar. Eu acho que é a única pessoa, né? Torcedor assim, que é a única que eu consigo meio que imaginar ele comemorando. Vamos! Vamos! Eu era pequenininho, ele falava, porta pra dentro, eu explicava. Até a hora que eu sou empresário do meu irmão, até a hora que eu sou pai. Ele foi me preparando pra me tornar quem eu sou. Pra as pessoas ele não vai ser o melhor do mundo, mas pra mim não vai. É um dos jogos mais que eu fui focado na minha vida. É um jogo que a gente precisava muito ganhar. Se perder não é bom, mas vamos ganhar e eu vou fazer o gol do Banco da Raul. Na verdade, não foi ele que zoou, foi meu pai que zoou ele. É um jogo de final de campeonato. Que o Covid-19 pode ser caracterizado como uma pandemia. Que o Covid-19 tem a aprender a aprender. Se você quiser não é bom, ele vai aprender a aprender a aprender. Então, amanhã ele vai aprender a aprender a aprender. Então, amanhã ele vai aprender a aprender. Quando eu lhe fez. É o melhor do príncipe, você cumpriu. Aí, faz a aprender sobre esse jogo. Eu fico ser assim. É o melhor do príncipe. E quando eu jogava mal. As pessoas não estão correndo. Corre para mostrar para eles que você quer vencer. Ele foi falando na orelha do Juninho. De Santos a Praia Grande. Essa é uma das primeiras experiências que eu tenho com o Neymar. O difícil é segurar nós. Para eles é ser difícil. Gilles, heróis. Pare campeão. Mas a gente tinha mais time, a gente tinha mais experiência. Tinha jogadores com mais bagagem. Senhor, que a tua mão. Que salve. Deu 84, 85. Eu falei, não é possível que a gente vai sair hoje. Aí quando veio o primeiro gol. Vamo, 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 vamo. Rapaziada. Foi difícil, hein? É incrível como eu vi ele se entregar. Como se fosse o último dia da vida dele, sabe? O Neymar estava jogando como se fosse a última vez que ele fosse jogar futebol. Eu acho que tinha oito anos de idade, nove anos. A Rafaela, ou melhor, uns dez anos a Rafaela seis. Era um jogo de futebol de salão. Só que, vamos dizer, o Neymar com dez estava jogando contra o sub-12. A molecada no salão, no futebol de salão, um ano de diferença, quando são moleques, é muita coisa. Eu fui assistir o jogo. E aquele dia, eles tomaram um pau, que era um jogo classificatório. Eram duas partidas. O salão eram duas partidas. Levava a dura do meu pai quando eu jogava mal. Então, quando ele perde esse jogo, essa primeira partida, não foi o fato dele perder a primeira partida. Foi o fato como ele perdeu. E eu estou voltando, naquela época eu tinha uma Kombi, estou voltando assim, da ponta da praia até a Praia Grande. Imagino de Kombi assim, você demorava uma hora e pouquinho para chegar lá na Praia Grande. Aí eu fui, tal, tal. Nós fomos falando com ele. O pai, uma vez, o Neymar reclamou, veio me xingando em casa todinho. Até em casa, ele me falou. Eu falei, filho, eu não entendi como você jogou hoje. Aí ele falou, ah, mas ninguém estava correndo, eu não vou ficar correndo pra ninguém. Ele falou, mas vamos assim, ninguém está correndo. Aí eu respondi pra ele, ele falou assim, ah, os moleques não estavam correndo, eu vou ficar correndo pra eles. Aí o meu pai falou, você não correu hoje. Eu falei assim, ah, vou ficar correndo sozinho. Se os moleques não estão correndo, eu vou ficar correndo pra eles, por quê? Eu fiquei louco aquele dia. Quando ele respondeu assim, o quê? Eu não tenho nada a ver com se ninguém está correndo. Se as pessoas não estão correndo, corre. Pra mostrar pra eles que você quer vencer. Você vai aí. Ele falou alto. Ele não está mal nada. Ele está vendo, ele está voando. Toma. É que eu sou um cara muito competitivo. Sempre fui, pra tudo que eu faço. Deu perder. Poder ser provocado. Deu tudo. Que seja negativo. Essa é uma das primeiras experiências que eu tenho com o Neymar. Aí eu fico, puto e tal, não sei o quê. A gente entrou no chuveiro, minha mãe ficava do lado de fora batendo na porta e a gente saindo na porrada. Ele tentando me segurar, chacoalhar e eu batia nele. A gente quebrou, como se fala, o boxe do banheiro. Uma loucura. Eles chegaram em casa bravos e eu perguntei o que estava acontecendo. E o Neymar com aquele jeito dele, sabe? Não vai adianta passar a mão. Eu falei, não, mas não é passar a mão. Eu quero saber o que está acontecendo. Porque se você veio de lá aqui já falando, né? Ele já escutando. Eu acho que agora chegar em casa, você tem que dar calma. Eu não estava querendo colocar peso no meu filho mais responsável. Eu só queria falar que ele não poderia entregar o jogo desmotivado pelos outros, pelos seus companheiros. Pelo contrário, que ele fosse uma válvula de contaminação que pudesse fazer com que a forma dele correr fizesse com que os outros ajudassem ele a vencer a partida. Neymar, a liderança, você não toma, você toma. Porque nós aprendemos no mundo da política, da armadura, da futebol, da tudo. Você não pode forçar você para ser líder. Você tem que receber. E ele recebe, por todos, em Paris Saint-Germain, a liderança. Ele recebeu, por todos, em Paris Saint-Germain. Não vou ficar tão feliz, não vou ficar tão feliz. Não vou ficar de mim. Já não vou ficar. É o que as minhas sessões. lado crítico né no esporte que eu sempre sempre tive foi uma situação muito difícil porque você vê ele falou que ele falou de lá aqui e de santos naquela época de santos até pra regra ele dá com uma com vizinha ai meu filho deve ter falado assim eu não vejo a hora de chegar em casa cadê minha mãe eu falei só de uma coisa é assim que você pensa eu não vou assistir mais o jogo que eu não vou ver esse tipo de coisa você quer ficar jogando peladinha você tá aí na escolinha num jogo aí legal filho vai lá se divertir mamãe vai com você mas deixa o papai trabalhar que eu não vou não vou mais eu acho que ele é muito às vezes ele passa do extremo mas é o jeito dele de agir é o jeito dele pensar entendeu mas eu acho que isso ajudou bastante hoje o meu filho se tornar um primeiramente um filho maravilhoso um homem maravilhoso né e um atleta também maravilhoso isso não vende agora a gente acompanha a carreira dele como profissional eu posso falar que há dez anos e os desafios sempre foram enormes sempre foram gigantescos e nunca foi a batalha que ele escolheu claro que a gente queria ela sempre mais fácil mais realizável né aos olhos e sempre as batalhas que ele enfrentou foram as impossíveis praticamente foram as difíceis foram que pelo menos em determinado momento elas se tornaram muito difícil mas isso me fez me fez me deu como lição né tipo por mais que você esteja correndo sozinho né não importa o que seu companheiro seja fazendo né se mate se lute corra tente o máximo possível porque porque você pode servir de espelho para que ele que não tá andando que corra também se alguém colocou pressão no meu filho acho que foi um dos primeiros casos que colocou uma pressão absurda dele e poderia ser um tiro pela culata sabe que você eu achava que ele aguentaria que fosse uma pressão e foi uma das primeiras pressões que eu vi que esse cara suportou sabe tanto que ele foi para dentro de campo ele não parava de correr e com isso e isso aquilo ele viu que ele contaminou toda a mulher cada um doido também que viu ele quando assim não vamos ajudar ele e começou eles acabaram com o jogo não só foi o Neymar bem mas foi todo mundo bem eu sou um cara que sempre é quando eu estiver dentro de campo mas que sempre do que esteja passando fora sempre vou me dedicar sempre vou dar o meu máximo ele veio acho que ele ficou três meses na garativa né treinando eu fui lá duas ou três vezes então fiz teste de covid lá mesmo na garativa a poder está com ele né vai ser mais de boa desde que a gente chegou aqui foi dia 16 de março tem sido bom a gente tem procurado a fazer atividades durante o período da manhã, às vezes à tarde, sempre de uma maneira mais lúdica, porque a gente não sabe a data de retorno para as atividades. Aproveitamento tem sido bom, a gente tem feito trabalho de força aqui na academia, variando também com o trabalho ali na caixa de areia, onde a gente faz os partidos também de futebol, tem as bicicletas que a gente sai para fazer atividade mais cardio pelo condomínio. A gente tem procurado manter o Neymar saudável, em um bom nível de aptidão, de performance, para que a gente possa voltar a qualquer momento para a França e em boas condições. A gente tem procurado, em um bom nível de aptidão, em um bom nível de aptidão, A final da Liga dos Campeões da Europa, competição suspensa em meados de março devido à pandemia, vai ser disputada em 23 de agosto em Lisboa, depois de um torneio em formato inédito que vai reunir oito equipes na capital portuguesa. A continuidade é o local, aidenta do que a gente deixa ser feita, a.t.n.s. 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 Música Marão, um beijo, obrigado por ficar com vocês É o que eu estou com o momento É nóis Vou estar em campeão Vamos Vai que dá? Amém Futebol, tá? Tchau Beijos, Gilson É nóis Amém Vai de campeão Amém Tchau 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 Eu falo para os meus amigos, eu comento muito, que o Neymar é o cara que está na moto e a gente na garupa. Ele está lá, ele acelera quando quer, freia quando quer, mas ele está guiando todos nós. Eu entendo muito. O Neymar, hoje, ele desligou, sabe, se eu tivesse que ter medo de alguma coisa, eu tinha que ter medo do que eu tenho e nem de casa, porque o que tem fora... Enquanto isso, a gente está aqui, ansioso, ansioso por esse jogo, nervoso demais, porque pelo amor de Deus, a gente já passou por tantas, tantas finais e tantos jogos importantes que é como se fosse a primeira vez. Não, 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 não. E as armas de Deus é a nossa fé, é a autoridade que Deus nos dá para ligar nessa terra. Eu tenho certeza que aquilo vai ser ligado para o céu, Senhor, que a tua mão esteja agora, Senhor, daqui a pouco eles estarão fazendo aquilo que eles mais amam, que é jogar futebol. A gente tinha mais time, por mais que o Atalanta estava muito bem esse ano, mas a gente tinha mais time, a gente tinha mais experiência, tinha jogadores com mais bagagem, então a gente tinha que... pô, agora é a nossa hora. Eu e minha mãe ficamos um do lado da outra e eu tenho um costume de ficar ouvindo louvor, assistindo o jogo. Eu tenho já esse costume, então eu gosto de ficar meio que quieta, assim, tal. Mas aí fui passando uns minutos, minutos, aí aquela ansiedade começou a me tomar, mas aí eu comecei a orar e falar, Adeus, minha calma. Minha calma, minha calma e... só minha calma. Quando nós tomamos o gol, era um pesadelo, né? Não era mais um... não era mais um sonho. O jogo virou um pesadelo. Quando a gente vê o Neymar dentro de campo, isso nos dá uma esperança de sempre que a gente vai estar ali pra, sabe, você tem uma chance. É muito... é muito difícil quando você vai torcer pra alguma coisa e fala, cara, é impossível. Mas com o Neymar dentro de campo, pra nós parece tudo possível, mesmo que não venha a vitória. É um jogo que eu tava me sentindo... muito bem... em campo. Eu tava, por mais que eu tivesse esgotado quando acabou o jogo, mas eu tava bem, tava com energia, tava correndo, tava... tava bem. E quando o tempo foi passando, a gente perdendo o jogo, foi passando, a bola não entrava e... blá blá blá. Não tem o tempo, cara. Não tem o tempo, mas eu tô me sentindo. Eu tô com 80 minutos, eu olhei, tem oito... beleza, falei, caralho, falta dez. Deu 84, 85, eu falei, não é possível que a gente vai sair hoje. Não é possível. Eu acredito nisso, eu não acredito. Era isso que me vinha na cabeça e eu continuava tentando. Eu falei, não, vai sobrar uma bola, eu tenho certeza que vai me sobrar uma bola. Vai sobrar, vai sobrar, eu tenho que estar preparado para aguardar, né? Era esse o meu pensamento. Ele dá um milhão de por cento para ele. Ele está jogando, ele está lutando, ele está encorajando. Ele não está tentando destruir o show. Ele está compartilhando com todo mundo. Ele não é tão self. Quando a gente começou a atacar, já estávamos em 86, 87, você vai olhando toda hora. Cada medida você vai olhando para o cronômetro, você vai vendo o tempo passando, dando mais desespero, mais nervosismo. Eu posso te dizer assim, há momentos que a gente pensa que não. Mas é aquilo, 99, 1% de chance e 99 de fé. Então a gente tem que acreditar, até o último minuto. E é isso. Choupou Moutinho continua, com o centro a vencer, a recuperação do bala, a frapa de volta do buteiro! Ai, quando veio o primeiro gol, eu não sabia se eu chorava, se eu gritava, eu não sabia se eu respirava, se eu... Eu não sabia. Era uma sensação, tipo, inexplicável. Porque, tipo, eu sei o quanto é importante para ele. Vai! Choupou! Gol! Ai, obrigado! Ele não procurou a realização dele, né? Ele procurou a realização da equipe. Tanto que ele foi um colaborador para chegar na situação final. Na hora que Choupou pegou a bola, na verdade, eu estava fora da área. Falei, mano, tenho certeza que ele vai jogar essa bola aqui. Aí ele cortou para dentro, eu só esperei o movimento certo para não ficar impedimento. E ele mandou, eu ainda passei um pouco. Consegui dominar a bola. Trazer do jeito que eu queria. O chute não foi do jeito que eu queria, né? Porque eu queria fazer o gol. Acabei errando o chute. Mas o pé mágico do Marquinhos, que a gente nem sabe porque ele estava ali também. E tem coisas do futebol que acontece, tipo, né? Não sabe porque ele estava ali. E ele fez o gol que salvou tudo. Quando ele não conseguiu fazer o gol, ele conseguiu servir para que todos pudessem ganhar, né? Então, isso não vem de agora, não vem dessa última partida. Isso vem da sua carreira, da sua projeção como atleta. E a gente presenciou, né? A gente está presenciando esse líder há muito tempo. Foi um alívio grande ali, porque a gente falava quando estava abraçado ali no chão, falando, calma, calma, calma. Calma que agora vai dar a gente. Por quê? Porque a gente é mais time. E logo após, um minuto e meio depois, me veio a bola. E eu consegui achar o passo para o Mbappé. A gente faz o segundo e acaba o jogo. Neymar, Neymar para o Mbappé. Mbappé, Mbappé, Mbappé! Chupo, Mbappé! Chupo, Mbappé! Chupo, Mbappé! Isso! Obrigada, Deus! Futebol, Mbappé, Mbappé, Mbappé! Vamos! Aí foi quando eu abracei minha mãe, a gente chorou tudo. Eu agradeci muito a Deus, porque eu senti a mão de Deus ali. Eu senti que foi Deus ali. E meu irmão jogou lindamente. Oh, meu Deus, é fiel! Oh, meu Senhor! Oh, meu Senhor! Obrigada, Pai! Ai, Deus! Ai, meu Deus! Deus, muito obrigado, Senhor! Muito obrigado! E esse jogo, para mim, foi... Eu posso te dizer que o meu médico me ligou e disse Como foi? O seu coração estava bem? Eu disse ao Neymar, durante o jogo, Talvez eu pensei que eu preciso de ambulância também. Eu lhe disse que eu preciso de ambulância. Take it easy, Pini! Take it easy! Era como se eu tivesse ressuscitado, porque eu já estava entregue. Sabe? Mas eu não tirava os olhos da televisão, porque a gente estava na esperança das coisas acontecerem. Porque o Neymar dá tanta esperança para a gente, tanta esperança, que a gente estava acreditando. Ele está dentro de campo. Ele vai dar um jeito, e ele deu um jeito. Ai! Deus, Deus, obrigado! Vai, Eloy! Ele não desiste, cara! Ele não desiste, ele é muito forte! E aí, só foi festa. Foi uma das... É muita emoção, porque foi muito rápido. Foi muito parecido com o que eu vivi na remontada, quando eu estava no Barcelona. E essa com o Paris foi muito parecida. Porque os gols foram em momentos que pareciam impossíveis, e acabou tornando impossíveis. Rapaziada... Foi difícil, hein? Meu Deus do céu! Foi muito contente. Obrigado! Jogou Day Boy. Semifinal. Here we go! Tá bem? Tá bem! Vamos juntos! Vamos embora! Música Vvio Derek! Música 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 Não sabe mais experimentar a ser existente uma forma de ajudar a crescer, nãohun tem apaixonado! Ai! Não! Ai! Tem uma história, senão vocês precisam lembrar, porque os dois se caras. Eu perguntei a uma história com o Neymarzinho, que é uma história que uma vez ele fechou um jogo e o Neymarzinho não correu no jogo. Você lembra da história? Sim. Você podia contar, ela podia contar a tua versão? Que ele foi falando na orelha do Junior de Santos à Praia Grande? É? É. Eu não lembro se eu estava nesse jogo, mas eu lembro dessa situação. Mas foi uma das primeiras vezes que eu pressionei o Neymar. Eu falei, putz, as palavras da Nadine tinham coerência, como mãe, ele veio assim, pô, você está exagerando. Mas eu não sabia se eu estava exagerando ou não. Você não consegue medir isso. Eu tinha que medir isso pelo pai que eu era. Poxa, cara, eu estou com você, eu fico do seu lado todo o tempo no mundo que for necessário. Mas, pô, vamos vender caro as coisas. Porque não era que eu era frustrado pelo que não tinha acontecido comigo no futebol. É que ele tinha que ser realmente diferente daquilo que eu fiz. Que nem o pai fala até hoje pra ele, né? Luta até o final, não desiste. Só porque um está desistindo, você vai desistir. Então, ele quis mostrar pro filho que não precisa desistir, mesmo que outros estão desistindo. Quantas vezes, né? Meu filho chegou, levou o time à final, a ser campeão, porque não desistiu. Foi até o final, confiando e acreditando. Foi isso que o pai quis dizer pra ele. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.